Temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento tem a dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerado aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência informa o requerimento dos seguintes correspondências. Oficio da Diretoria Institucional da Companhia Siderúrgica Nacional, prestando informações relativas ao requerimento que solicita informações sobre a existência de protocolos de intenções com a EF, para regularização fundiária do Parque Estadual Serra de Ouro Branco, por meio de compensação ambiental, uma vez que a referida empresa possui terreno no interior do parque, atendendo ao requerimento do deputado Gleikon Franco e Tiago Quarto, publicado no Diário Legislativo em 1º de março de 2018. Três ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria, técnico legislativo da Secretaria do Estado de Casa Civil e Relações Sanais, sendo que o primeiro ofício encaminha informações sobre o pedido de providência que solicita que seja agilizada a concessão de licença de instalação para a realização de obras para a contenção de enchentes, revitalização das bacias hidrográficas dos rios Mouraé, Preto e Glória, atendendo ao requerimento do deputado Wilson Batista, publicado no Diário Legislativo de 8 de março de 2018. O segundo ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria, que a minha informação é necessária sobre as queimadas dos parques e áreas de preservação e as providências que estão sendo tomadas para conter a devastação causada pelo fogo, publicado no Diário Legislativo em 26 de abril de 2018. O terceiro ofício também do senhor Bruno Ferreira Costa, informa-se sobre o pedido de apoio para a elaboração de um sistema ambientalmente adequado de disposição dos resíduos sólidos, com especial atenção ao aterro controlado existente em Justinópolis, publicado no Diário Legislativo em 26 de abril de 2018. O ofício do senhor Marcos Início Pereira Bittencourt, gestor da APO Cidadual Vagem das Flores, que informa que a instalação do Centro Compostal do município de Betim está fora do desempenho da unidade, publicado no Diário Legislativo em 19 de março de 2018. O ofício do senhor Osniz Agro, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, que solicita a essa comissão que intervenha junto ao governo do Estado para que reveja sua decisão de alterar o domicílio do 4º Grupo Amendo da Polícia Ambiental de Minas Gerais para a Cidade de Araxá, devendo mesmo retornar a Sacramento para que cessem os prejuízos ambientais causados pelo abandono das ações extensivas da Polícia Ambiental no município, publicado no Diário Legislativo em 19 de março de 2018. O ofício do senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que encaminha a solicitação do COPAM para que seja convidado para as discussões do projeto de lei 4975-2018, publicado no Diário Legislativo em 12 de maio de 2018. Em meio, caminhado através do fale com as comissões do senhor Antônio Roberto, morador de Sabará, que solicita o auxílio da comissão para a proteção de uma reserva ambiental onde existe uma mata, aliás, assim como nascentes pertencentes, ocorre o cachorro-mago. Essa área estaria, segundo palavras do requerente, ameaçada devido à construção de um empreendimento imobiliário. E-mail encaminhado através do fale com as comissões do senhor José Nilson de Oliveira, que solicita providências em relação à construção de reservatórios da SEMIG, que, segundo ele, estão secando os rios e prejudicando o meio ambiente. E-mail encaminhado através do fale com as comissões do senhor Wagner Luciano de Andrade, que solicita informações sobre legislações ambientais. Em meio do senhor Alexio Hernandes Santiago, promotor de justiça da 8ª Promotoria da Justiça de Juiz de Fora, que agradece a participação na audiência do dia 17 de abril sobre a implantação do sistema de transmissão Xingu-Rio. Em meio do senhor, da senhora Marilene Ramalho dos Santos, que agradece a realização da audiência do dia 3 de maio, em Brumadinho, para debater o abastecimento de água e saneamento básico. Esses são os requerimentos e as providências serão tomadas por essa comissão. Matéria recebida e para designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 42-58-2017, no primeiro turno, e designa, relator, o deputado Gilson Mello. Ordem do dia, segunda fase. Passa a segunda fase da ordem do dia, que é compreendida, discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre essa mesma dos requerimentos. 10-545-2018, em turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido providências, com vista a criar um grupo de estudo e execuções voltado para a recuperação ambiental da bacia do Rio Fanato, envolvendo a União, órgãos e entidades do Estado e prefeituras, visando a realização do diagnóstico da situação ambiental da bacia e programa para execução de intervenções relacionadas com a crise hídrica na região, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-546-2018, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Central, pedido providências, com vista a apoiar, por meio do FIDRO, projetos relacionados com a revitalização da bacia do Rio Fanato, para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-547-2018, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Central, pedido de providências, com vista a elaborar e executar o projeto de proteção e recuperação das nascentes dos cerca de 40 córregos da bacia geográfica do Rio Fanato, para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-548-2018, em turno único. Requer que seja encaminhado à Copasa, pedido de providências, com vista a regularizar o funcionamento das estações de tratamento de esgoto dos municípios de Capelinha e Minas Nova, para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra a bacia e do gráfico do Rio Fanato, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-550-2018, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Direitos Humanos, participação social e cidadania, pedido de providências com vista a apoiar, por meio do Fundif, projetos relacionados com a revitalização da bacia do Rio Fanato, para atenuar a situação de de degradação ambiental em que se encontra a bacia, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-555-2018, turno único. Requer que seja encaminhado à Copasa, pedido de providências com vistos a incluir a bacia hidrográfica do Rio Fanato, um programa pro-mananciais, para atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra essa bacia. de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 10-556-2018, turno único. É que é que seja encaminhado ao IEF, pedido de providências para que seja articulada com a panela da Polícia Militar do Meio Ambiente, a instalação de postos de fertilização na região do Alto dos Bois, no município de Angelândia, com vista a segurar o cumprimento da legislação ambiental e atenuação à situação de degradação em que se encontra a bacia hidrográfica do Rio Fanato, de autoria e da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado o requerimento. Requerimento 10-557-2018, turno único. Requer que seja encaminhado à Copa 9, pedido de providências para que seja regularizado o funcionamento da estação de tratamento de esgoto do município de Angelândia, com vista a atenuar a situação de degradação ambiental em que se encontra a bacia hidrográfica do Rio Fanato. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições desta comissão. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Solicita, nos termos do artigo 18, regimento interno, que seja realizada reunião com convidados da Comissão do Meio Ambiente para debater a relevância do livro. Qual o valor do Meio Ambiente? De autoria do professor doutor Lisandro Norton Sequeira. Em votação ao requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 11.552.2018, de autoria do deputado Antônio Lerim. Solicita, nos termos do regimento interno, que seja encaminhado a secretária do Estado do Meio Ambiente, pedido de providências para posicionamento contra as regularizações ambientais questionadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Centavo, de Frutal. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão, ofício 003.2017, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Frutal. Em votação ao requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 11.760.2018, de autoria do deputado Fabiano Tolentino, que requer a essa comissão seja realizada audiência pública para tratar de problemas causados pela Copasa, como a cobrança da taxa de esgoto sem o efetivo tratamento, descumprimento nos cronogramas das obras das ETS, falta de investimentos, tanto nos abastecimentos de água, como no tratamento de esgoto, o que provoca sérios danos ao meio ambiente. Em votação ao requerimento. Não é que ele é pedido de vistas. É regimental. Eu pedi para adiar a votação. É regimental. Vamos pôr, então, em votação, o requerimento do deputado Sávio para pedido de adiamento. Em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado o requerimento do deputado Sávio Souza Cruz. Requerimento 11.803.2018, de autoria do deputado Rogério Correia, que solicita, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater a atividade minerária no distrito de Belisário, localizado no município de Moriaé, bem como em todo o entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e região. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam com o requerimento, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento 11.827.2018, que requer a essa comissão dos termos regimentais que seja realizada audiência pública de autoria do deputado Antônio Jorge para debater a alteração da área de proteção da Estação Ecológica Estadual de Arendes. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento de autoria da deputada Marília Campos, 11.835.2018, que requer pedido de providência da SEMAD para que não sejam reativadas duas minas pertencentes às mineradoras Santa Paulina e MGB, localizado na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rolamussa. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento 11.836.2018, de autoria da deputada Marília Campos, que solicita pedir informações da SEMAD para que informe se existe uma possível relação entre as atividades mineradoras na região de Casabranca, em Brumadinho, com a falta de água observada nessa região. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento 11.837.2018, da deputada Marília Campos, que seja encaminhada notas que seja encaminhada notas tacrigáficas da audiência pública, realizada em 3 de maio de 2018 pela Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Central, que tratou do abastecimento de água em Casabranca, Brumadinho, para Copaz, para Câmara Municipal de Brumadinho, para Prefeitura Municipal de Brumadinho e a SEMAD. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneça com a comissão, aprovado. Requerimento de autoria da deputada Marília Campos, que seja encaminhada a SEMAD, pedido de informações, sentindo esclarecer a falta de água das nascentes de Campim, Suzana e em Brumadinho. em Brumadinho. É resultante do abastecimento da fábrica da Coca-Cola, instalado no município de Tabirito, às margens da 040, em 2015. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que requer, nos temas regimentais, que seja realizada audiência pública para debater a suposta invasão entre o Parque Municipal das Mangabeiras e o Parque Estadual da Baleia, por parte da mineradora Pau Branco, que atua na região. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos, 11.901 de 2018, que requer a essa comissão, nos temas regimentais, que seja realizada audiência pública no município de Três Corações, para debater os impactos ambientais da implantação de empreendimentos para reciclagem de pneus com geração de energia elétrica. Em votação, o requerimento, senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Vai ter que ver com ela aqui. Requerimento de autoria da deputada Marília Campos, 11.900 de 2018, que requer a essa comissão, nessa comissão, nos temas regimentais, seja realizada reunião com convidados nessa comissão para debater os impactos ambientais da implantação de empreendimentos para reciclagem de pneus com geração de energia elétrica. É o mesmo? Uma em três corações, é isso aí. É, porque ela deve saber que esse é forte. Quer fazer um ano, cara? É, mas aí, porque ela já tem visto que é o que der para fazer, porque nós só temos direito a duas externas, sabe? Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado o requerimento. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo essa comissão, agradece a presença dos ilustres deputados, doutor Eli Tarquini e o deputado Leonido de Boço, para ter nos dado, primeiro, a grata satisfação da presença. E, segundo, em agradecimento por estar aqui, para permitir que essa comissão abrisse nessa manhã de quarta-feira. Agradeço penhoradamente essa presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os mesmos para a próxima reunião de ordinária, determina a laboratória da arte e encerra os trabalhos. E aí E aí E aí E aí